Música Boa noite a todos e a todas, né? Meu nome é Ed Carlos, sou aqui do mandato do deputado federal de Xavier, hoje a gente está na coordenação do mandato. E primeiramente a gente queria parabenizar o companheiro Ronivaldo, e toda a assessoria do mandato do companheiro, primeiro por esse mandato militante, por esse mandato que tenha o compromisso com a classe trabalhadora, com os movimentos sociais, que dialoga com os outros mandatos populares, na construção de uma outra sociedade, e de a gente recuperar uma identidade, que é da construção da política, da política como um processo de organização, como um processo de educação das massas. Então, assim, esse mandato tem essa perspectiva, tem a perspectiva de construir. Aqui, em nome do companheiro Eudio Xavier, que está em outra atividade, não está podendo chegar, mas, assim, a gente nos parabeniza. E uma coisa que o companheiro Ronivaldo inova e destaca bastante, é nesse seu compromisso com a comunicação popular. A segunda revista que está sendo lançada, uma revista que inova no potencial de dialogar com os movimentos, com os camaradas, de estar prestando conta do que é a ação do mandato. Então, assim, é muito importante a gente construir esse processo de comunicação popular. O mandato está de parabéns. O companheiro Ronivaldo vem demonstrando muita disposição no debate, na defesa do projeto democrático popular, na defesa dos movimentos sociais. Então, assim, é muito gratificante a gente ter trabalhado para eleger o companheiro e hoje ver um mandato que mostra compromisso com o seu projeto político, compromisso com a defesa de todas as bandeiras que foram levantadas por ele durante a campanha. Então, assim, esse mandato merece os parabéns, o companheiro e a assessoria. Uma assessoria que, além de aprofundar o debate político, ainda tem um diálogo direto com as comunidades, de aprofundar, de visitar, de fazer esse mandato estar em constante debate, em constante contato, integração com os eleitores, com as eleitoras, com os movimentos sociais e tendo compromisso muito maior do que só com a votação. Então, assim, é esse o mandato que a gente tem essa disposição. Tem a disposição e a alegria de dizer que a gente elegeu um mandato popular, um mandato democrático de um companheiro da nossa gente. E só para a gente fazer uma brincadeira, aqui todo mundo está de azul, que tinha uma turma brincando, porque todo mundo participa do racha dos coroas. Então, nosso time é de azul. Por isso que a gente está todo mundo de azul.